Oi, gente! A decisão que todo mundo esperou, pelo menos aqui em Munique, finalmente foi tomada. Esse ano vai ter Oktoberfest de novo aqui em Munique. Depois de dois anos sem Oktoberfest por causa da pandemia, finalmente vai acontecer de novo e vai começar no dia 17 de setembro e vai acontecer sem regras e sem restrições. Então, é, quase como sempre. A decisão foi feita hoje pelo prefeito de Munique, o Dieter Reiter, e então, a partir do dia 17 de setembro, você pode festejar, comemorar, beber muita cerveja por 15 dias. Uma curiosidade, a festa se chama Oktoberfest e, antigamente, também sempre aconteceu em outubro, mas por causa do clima e porque aqui na Alemanha ainda faz menos frio em setembro, eles colocaram a festa para setembro e vai até o começo de outubro. Então, boas novidades para muitas pessoas aqui em Munique. As pessoas, né, ficaram muito ansiosas de ter a Oktoberfest de novo. As pessoas aqui gostam muito e é um evento muito grande. Nessas duas semanas ou 15 dias, tem mais que seis milhões de pessoas vindo para a Oktoberfest. E também, esse ano, turistas internacionais podem vir de novo. Então, eu também já estou muito curioso e ansioso como será, porque depois da pandemia vai ser uma sensação estranha também de comemorar com tantas pessoas em um lugar só. Vocês podem me falar se vocês iriam na Oktoberfest ou se vocês acham a decisão um pouco cedo ainda. No momento, ainda, os números de Covid são mais ou menos altos aqui. Mas quase não tem mais restrições aqui. Aqui na Alemanha, no momento, só tem que usar máscara no transporte público. E em nenhum outro lugar, menos hospital, casa de idosos, claro. Mas em lojas, na rua, não tem que usar máscara. No momento, também, está acontecendo a Frühlingsfest, a Feira da Primavera, no mesmo lugar onde acontece a Oktoberfest. É um pouco menor, mas também acontece no momento, sem restrições. Aliás, eu vou lá daqui a pouco. Vocês podem ver nos stories no Instagram, xxx. E já dá para ver como será a Oktoberfest em setembro e outubro. Então, quem vai, pode me falar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau e tchau.